Fevereiro chegou. A gente ainda precisa se cuidar. E cuidar um do outro. Afinal, isso é uma forma de amor. Mas existem várias outras, viu? Esse é o seu presente. Tenho amor pelas novelas. Papai disse que ele não pertence ao nosso mundo. E eu achei que o mundo fosse um só. Tenho amor pelo cinema. Amor pelo esporte. Mesmo abaixo de zero. Sente só o clima. Amor pela nossa seleção. Já sonhando com a sexta estrela no peito. E tem até o amor pela profissão que se renova a cada temporada. Fevereiro na Globo. É muito amor no ar.